Boa noite, estamos de volta. Onde paramos da ultima vez? Ah sim. Fazemos a nossa primeira missão com um grupo com classes. Rosiane. Tudo bem. Estamos esperando a nossa shiv ser feita. Nosso soldado mecânico. Bom, bom, vamos lá. Eu estava jogando uma outra versão. Eu tenho um save separado do primeiro jogo casual. Nossa, esse jogo fica bem difícil. México desistiu da... Desistiu do... Projeto. Então, México. Prazer de ter no grupo. Aham. Excelente. E o nosso primeiro achieve feito. Vamos guardar ele pra missões importantes. Porque ele é muito forte. Só que ele demora pra ser... Pra ser consertado. Então... Vamos guardar pra missões moderadas. Aqui. Contra acabei de encontrar na internet. Ó. 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 E aí Tô bom, vamos mandar o... Eu acho que ia bater nessa nave Pode deixar muita nave fugir, senão vai causar pânico no Brasil todo Boa A primeira parte Magnifique Em mãos Ah, ai está Ainda em um pedaço Comandante, eu recomendo que tivéssemos um ataque para o site de caixa imediatamente Sem dúvida Bem, essa é uma missão importante, então Vou lhe mandar aqui para a missão A Rosiane, sem dúvida A Maçango Vamos embora Não precisamos de dois snipers Rodrigues Espera ai, quem tem a melhor? Ah tá Maçango Ahn Patanabe Sim Vamos ai Ah, vou ter que tirar essa Eu vou modificar aqui ela de um segundo É uma missão importante, mas a gente tem que levar alguém novo para subir de nível Já que é uma missão importante, vamos levar o Thunder E... Lantra Vamos ver essa Um Slowed Out Precisamos de alguma coisa para melhorar a mira para a gente não criar Os mísseis É... A missão vai a gente perder muito tempo Vai atacar contra a laser E... Ela vai ficar melhor com... Mais... A missão Para não ter que ficar recalibrando Médica Já estamos com um medkit Você usa... Cerâmica para você ficar mais forte Vai precisar morrer Dania Você tem que se admira Não deixar o Novato Você... É... Pode fazer a defensa inicial Você também precisa de mais munição também, amigo Mas... Com compensação Vou te... Não... Você precisa de... Primeiro... Eu vou diminuir ele Faz a mira Você não pode usar a mira? Tudo bem... Certo... Vou trocar isso aqui por uma... Ah, peraí Aqui... Perfeito O que é que o Dunder pode levar? Ah... Perfeito Então ele faz o reconhecimento Mira Não... Reconhecimento Perfeito Muito bom Muito bom Vamos deixar a máquina... Morrer Morrer não Pegar os tiros primeiro Aham... Mira sempre bom Não... Ali é Mira Primeira Perfeito Vamos embora Ah... Foi do lado da nossa base caiu Que peda Que peda Que peda Que peda Que peda Carrego ainda não, mas eu acho que a pessoa Tá? Perfeito, vambora Não faz muita diferença colocar ele atrás de proteção Porque... Ok, ok Tem gente pra cá, então vamos deixar engordar Calma, um sapatinho, um sapatinho Ah Hum? Sim, Commander Lantra Vamos lá Rodrigues Ok Lançando Ótima comida pra trás E vou seguir aí no próximo jogo De acordo com o radar, eles são os únicos tempos por aqui por enquanto, então... Ufff Ah, doido acertado Dando crítico já? Caramba Cadê o nosso médico? Médico Ela é a nossa médica Cadê o médico? Médico, médico Tá aqui Caramba Então eu vou levar o meu chico pra frente Pra começar a causar um mudão aqui Caramba, 49% Tá bom, tá bom Vem pra cá Vem pra cá Não, peraí Primeiro Você, vem pra cá, Oatanabi Não, vem pra cá Copy isso Vem pro Atch Ah, vamo grigues, vem pra cá Cura Gomes aqui É Gomes? e um mini-brander dos nomes Headlines Deixar tudo Deixar o carro Deixar eles avançarem um pouco Vamos lá Não tem nenhum Deixe, me dá Acho que a gente não vai ter nenhum superior aqui Não, só eles, tudo bem A gente não ta conseguindo ver dali? Isso é meu lugar? Não Aprendo bastante pra dar um golpe, pra dar um tiro Boa, boa 55%, manda ver Mata a nave É, eu percebi Gomes Aqui Ah, 52% Caramba pessoal É, não é bom mesmo Não é nem a pena eu sair daqui Não 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 Quero perder minha Shiva essa partida já não Drones Tô Tô lindando Oh, Shiva Isso garoto Ataca Tá bom Tá bom O que você é? Manda vendo o que tá ali É É É É, eu percebi Uma outra Bora Só com a granada na mão ai né É É Aí você vai errar os dois do vale a pena Joga a granada Bem no meio deles Vem aqui Vou pegar os dois, bem aqui Vamos lá com sorte a gente leva Isso Isso Bom trabalho Lantra Acho que tá indo melhor que o resto do time veterano já Vai ficar Deixe na mira, move o ático que ela não vai se encontrar Vê se você consegue Watanabe Não, você não consegue Caramba Watanabe O que temos aqui O que temos aqui? Deixa pelo menos um Deus suprimido Que eu não Tome Não, Shiva Shiva tem dois por cento Vamos colocar ele atrás Não, não, só de uma coisa Vamos dar Um descanso pra ele E carregar de baixo C Você Gomes Acabou assim em algum lugar É Aqui Gomes Você tá Em um lugar difícil de se mexer Errou Muito mais longo que você Acho que a gente deixou mais perto Acho que a gente deixou mais perto 47% O granado vai até lá em cima Vamos lá Se abaixa aí A gente faz uma coisa Vamos lá Watanabe Vamos lá Watanabe Vamos ver Vamos ver Posso não sair daqui Sem problema Vem pra cá Vem, Shiva Oh oh É muito legal isso vendo Vamos ver aqui Ele tem quase por cento Ele não gosta de Shiva Vamos lá Vamos lá Lantra Estão indo bem? Estão indo bem garoto Estão indo bem Estão indo bem garoto Caramba Caramba Vamos comigo de novo Tem que olhar pra um tiro de cada um aqui Minha arma se tornou Você Ah, vou fazer isso aqui Ah, finalmente Bum Ah, mais ali Vou chegar mais de perto ainda Bora 50% é o máximo que a gente vai conseguir aqui Muito bom Pegando 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 Maçango Sem mexer aí Muito bom, muito bom 74% Manda ver Isso! Gomes Isso tá meio lento hein Gomes Caramba Alcança lá onde eles vão Lantra Novato Maravilha Vamos ver Isso garoto Isso garoto A gente pega no próximo tempo Boa não Eles correndo Boa eles correm Cá Vá cá Vá cá Vá cá Vá cá No radar A gente não tem muita gente por aqui Vamos avançar Ah A nave ia atalhar A nave ia atalhar A pontidão Lom Vá cá Vá cá Deve ter achado Melde Vamos fazer nada enquanto Lantra Vamos começar Vamos lançar com cuidado aqui Vamos lançar com cuidado aqui Lantra Vamos deixar ele exposto Vamos deixar ele aqui pelo menos Vamos pegar Vamos lá Muito bom A nave você Você deixou nervoso Você não está atirando bem Nos últimos tempos Só ficou mantendo um cara preocupado Passando ou você fica aqui no albanho Você abaixa ai Vamos ver Vamos deixar o Lantra Avançar agora Porque o Sheik Está começando a ficar quebrado Ah não Esse é o Atanabe Besteira de novo Vamos deixar ele expondo Vamos deixar ele expondo Ah sim sim Vamos lá Caramba Primeira que no próximo torneio de tempo Você Mais 9% Ah 44% Vamos ganhar o Sheik Isso Muito bom Muito bom O problema do Sheik É que ele é um bom Soldado Só que ele não ganha Níveis Ele é Ele ganha upgrades Depois A gente coloca modificações Nervas armas Mas ele é ótimo para missões como essa Pode ser e impedir que outras pessoas morram Bora, 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 bora Nada não Abaixa ai Nossa Medica Vamos avançar, vamos avançar Eu sei que ela anda bem rápida Eu não gosto disso Vamos fazer isso A gente está movendo o cavo Ah, era ele primeiro amigo Segundo a gente vê isso Primeiro Vamos lá, 55% de chance Isso Só 3 de dama então E a gente não chega lá né Quase mais Não, já não Um pouquinho mais Gonos A gente precisa de você A altura do nível Vamos pegar Posição confirmada Você deixa aí Rodrigues Amém Não, não, você deixa aí A nave Achei mais perto da nave Isso é confirmativo Baixado 35% Vai de novo A gente precisa A gente precisa São aqui A ele Ai, tá Deixa eu ver o outro A gente tem quebrar isso A gente tem que ir até lá Comes Caramba Deixa eu subir nele de novo Pode continuar também, se essa briga é a que você vai querer Essa briga é a que a gente vai ter Vamos mexer com a camiseta Aí, a visão dele Eu vou ficar falando esse tempão agora Bem, se alguém vai ter que se mexer é melhor que seja a Gomes Porque ela pode... a Gomes não Porque ela tem vindo bastante pressurida Vamos lá Boa, muito bom Eu sempre gosto, eu sempre gosto Cadê você pessoal, agora que ela Atirou ele da jogada Vamos chegar mais perto Eu acho que ele é o ultimo cara por aqui Vamos jogar uma granada aqui Bem na cara dele Caramba E aí, o que você tem? 25%? Vamos ver Isso O Blanky regenera 3 todo Ele não precisa de muita Aqui é com bastante Bombe, você não tem foguete né? Caramba bombe Tô começando a ficar nervoso com você Tô começando a ficar nervoso com você Tô começando a ficar nervoso com você E você, e você? Vamos lá, lá Você tá começando bem Esse é o primeiro dia Sua primeira missão Tô começando bem Esse é o primeiro dia Pronto Pronto Se eu enxergar bastante Manda aí o Watanabe Se você não pegar ele agora Caceta Deixa você na fuça dele Vou deixar você aqui Isso, 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 isso Isso, isso, isso São de todos os danos que a gente puder mandar aqui agora A gente não tem um problema A gente não tem um problema A gente não tem um problema Mas o inimigo E aí Cheve você fica só pra garantir Alguém mais tem que pegar Puzia daqui Pegar Porque as eu queria Tem ganhar Níveis 28? Ah ah, tem de granada Arebenta ele, arebenta ele oi caramba vamos lá explode ele por favor nossa que perigoso vamos lá só um tiro você precisa de um tiro nele isso garoto muito bom muito bom ele ganhou uma promoção bem merecida bem merecida caramba atanabe e gomes não faz nada enfadigado gomes é bem feito fica um tempo no hospital até aprender a lançar esse negócio direito cirurgião perfeito isso é bom porque tira o tempo de recuperação dos soldados isso aqui mira não mira melhor quando você começar a acertar a gente se preocupa em se defender a rosane você está quase morrendo eu vou te dar mais defesa e você lantra você vai ser o que granada ou médico hum alguém com granada hum chateiro nosso médico é muito bom hum a gente está levando muita porrada ultimamente isso meio que não foi tanta porrada eu acho que foi a gomes que foi bom de granada isso ai muito bom e o thunder vai ficar fora tudo bem tudo bem ah perfeito explodimos nada vamos checar aqui a pedir nossos soldados padigados mas pode entrar na pode entrar no combate se necessário se não afastarmos a falta de cientistas disponíveis nos laboratórios rapidamente nós corremos o risco de ficar atrás em nossa pesquisa doutora eu não posso fazer muita coisa se não não sei que apareça uma missão não acho que posso fazer essa tarde está indo vamos parar por aqui por enquanto boa noite pessoal continuamos no próximo episódio com a gente